Eu queria arguir ao ministro a seguinte questão, é indiscutível a qualidade proteica do peixe como alimento, isso aí no mundo todo, todos sabem das propriedades importantes do peixe como alimento. Mas parece, pelo menos soa à primeira vista, que no Brasil não se divulga muito, não se trabalha muito com esta proposta de incentivar a população a consumir peixe. Seria uma falha que nós temos, ministro? É possível fazer esse tipo de fomento, incentivar a população a consumir mais peixe? Milton, você tem razão ao afirmar que nós passamos um longo período sem nos atentar para a importância do consumo de pescado, relacionando isso à boa saúde. No entanto, desde a criação da Secretaria Especial e depois do Ministério da Pesca, que as campanhas estão sendo realizadas. Nesse momento, nós estamos realizando a Semana do Peixe, que foi lançada no dia 11 de setembro, em Niterói, no Rio de Janeiro, no Mercado São Pedro. Esta campanha vai durar até o dia 24. Nós estamos trabalhando em conjunto com as redes de supermercados, com a Associação Brasileira de Supermercados, com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e toda a cadeia associada a essas organizações estão divulgando a peça publicitária confeccionada pelo Ministério da Pesca e Agricultura. E neste ano, que é a oitava edição desta campanha, ela está sendo construída em conjunto com o Ministério da Saúde. Por quê? Porque o Ministério da Saúde, que faz uma campanha também pela alimentação saudável, vinculando a saúde como reflexo do que nós comemos, e neste quesito, o pescado tem sempre uma posição privilegiada no que se refere a uma alimentação saudável. E agora, ao longo dos anos, o que ocorreu? Todo pai e toda mãe sempre tinham uma precaução muito grande em dar peixe para o filho, porque só o fato do peixe ter espinha acaba sendo inibidor deste incentivo para o consumo de pescado. Mas isso é coisa do passado, porque hoje quem entra num supermercado pode comprar um filé de peixe sem espinha alguma, pode comprar um empanado de peixe também sem espinha nenhuma. Então, a questão da espinha, ela é uma realidade, mas nós já temos alternativas para poder consumir o pescado sem o fato inibidor da espinha. Agora, o que é muito importante frisar é que nós temos uma produção que per capita, o consumo brasileiro é de 9 quilos per capita. No entanto, esse consumo é inferior ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que são de 12 quilos per capita. E isso, nós temos essa meta a atingir. Mas o fato que mais preocupa, principalmente o Ministério da Saúde, é que este consumo de 9 quilos, ele é muito inferior quando se refere nos dados estatísticos aos jovens e às crianças. Ou seja, as crianças e os jovens estão entre aqueles que menos consome pescado no Brasil. Então, faz parte de um processo cultural de consumo alimentar que nós precisamos modificar. E nisto, a campanha da Semana do Peixe, que nós estamos realizando. E neste ano, em conjunto com o Ministério da Saúde, tem este objetivo. Focar as famílias brasileiras que introduzir o hábito do consumo de pescado é introduzir um hábito saudável às famílias brasileiras.